Música Alô amigo internauta, passando aqui para convidar você novamente a assistir o programa desta quinta-feira. Destaque da semana traz para você a diretoria do Rotarati. Você vai saber o que é a entidade, as ações, qual a idade que o cidadão pode ingressar, quais as ações que estão fazendo em prol da humanidade no mundo todo. Enfim, uma hora de bate-papo com essa juventude aí. Sempre iniciando às 18 horas. E você, é claro, é o nosso convidado especial. Sempre pelo YouTube e também pelo Facebook. Um abraço e até lá! Música